Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, em especial do professor Arnaldo Colombo. É um prazer estar junto com vocês mais uma sexta-feira, no quarto simpósio de micoses emergentes e remergentes do Brasil. Como a gente anunciou a semana passada, agora, a partir desta semana, a gente vai dar início a um foco mais, desde o ponto de vista dos fungos da micologia médica, obviamente, seguindo o padrão de doenças associadas ao coronavírus. Eu gostaria de pedir licença ao professor Colombo e a todos os que nos assistem para iniciar a retransmissão de hoje, em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e Biofísicas e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas-Rio, com uma singela e bem humilde homenagem ao professor Bodo Bank. Em 2019, a gente teve o prazer e o privilégio de abrir o setor de micologia deste simpósio com uma extraordinária palestra do nosso querido professor Bodo. E hoje não poderíamos começar a parte de micologia desse simpósio sem essa pequena homenagem. Então, Pedro, se você me permitir, eu vou começar a projetar uns slides só para acompanhar um pouquinho a minha fala, que eu peço já desculpas se ela fica um pouco dificultada, não só pelo sotaque, agora o sotaque não vai ter culpa, e se a emoção e o privilégio de poder falar uns minutinhos do professor Bodo, que essa parte é muita responsabilidade para mim. Então, eu queria começar um pouquinho mostrando para vocês quem foi o professor Bodo Bank. que eu quero agradecer primeiramente as informações que foram reveladas para mim dos professores, dos doutores e dos alunos do professor Bodo Bank. Muitos dos textos e as imagens que eu vou projetar hoje foram otorgadas como um presente do INE. Então, muitas dessas informações são um privilégio de aqueles que conviveram com o professor Bodo. O doutor Bodo Bank, filho de imigrantes alemães, capixava de nascimento, veio a Rio de Janeiro para estudar, formado em medicina pela UFRJ, fez o seu mestrado e o seu doutorado em doenças infecciosas e parasitárias também na nossa casa, a nossa querida UFRJ. O doutor Bodo Bank era professor titular do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas e fundador do Laboratório de Micologia deste Instituto. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas da Fiocruz, recebeu em maio deste ano o título de pesquisador emérito na comemoração dos 121 anos da Fiocruz. Como coordenador do Laboratório de Referência Nacional para Micoses Sistêmicas do Ministério da Saúde, seu excelentíssimo trabalho focou no estúdio da paracocidiumicosis, a estoplasmosis, a coxidioidomicosis, a criptococosis, a candidiasis, entre outras doenças fúngicas. O doutor Bodo era um estudoso encantado com a ecoepidemiologia dessas doenças e de seus respectivos agentes. O mais surpreendente era que o doutor Bodo não ficava sentadinho no seu laboratório como a maioria de nós fazemos. Ele adorava ir ao campo e conhecer a realidade social das populações em risco. O doutor Bodo coordenou em 2017 os melhores estudos de paracocidioidomicosis na região metropolitana do Rio de Janeiro, consequência da construção do arco metropolitano, assim como também coordenou um dos mais importantes estudos em coxidioidomicosis no Piauí. O doutor Bodo foi diretor do INE entre 1994 e 1997, membro honorário nacional da Academia Nacional de Medicina, pesquisador honorário da Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal, AISHAM, publicou mais de 164 artigos científicos e orientou mais de 50 alunos de mestrado e doutorado. Infelizmente, o doutor Bodo desencarnou no dia 22 de julho, sendo mais uma vítima da Covid-19. O doutor Bodo fez a passagem, porém seu legado ficará na memória de cada micologista que tivemos o prazer em conhecê-lo. O doutor Bodo participou e nos otorgou com o presente mais maravilhoso que ele tinha a nos oferecer, que era o seu conhecimento, a sua paixão pela ciência e pela pesquisa. A coordenação do simpósio, junto com o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, gostaria de estender a homenagem aos 582 mil brasileiros que junto ao doutor Bodo não sobreviveriam a essa pandemia. Essa homenagem é uma homenagem humilde, é uma homenagem feita com carinho de alguém que conheceu o professor Bodo Vanky há muitos anos, quando eu era ainda uma aluna de doutorado. E eu tinha ido aprender a fazer um experimento em Barcelona com o doutor José Maria Torres. E aí o professor me viu sentadinha no canto esperando saber o que eu fazia da minha vida e o professor Bodo me falou vamos almoçar, vamos na praia comer uma paella. E eu morta de medo de saber que eu ia com dois pesquisadores pesquisadores fabulosos com aqueles pesquisadores que você tem de referência dentro da micologia e da pesquisa. E eu fui. E essa foi a primeira vez e talvez o início, sem eu saber, do meu contato com a ciência brasileira. Então, eu peço desculpas por ser uma homenagem humilde, por usar muitas das informações que talvez sejam mais pessoais e talvez outras pessoas tenham mais direito que a gente demonstrar. Mas para a professora Ana, como para mim, como para a pós-graduação, como para o Instituto de Biofísica, foi um prazer e um carinho enorme que o doutor Bodo nos trouxe para nós e para os nossos alunos. Que não temos que esquecer que este simpósio é uma disciplina de pós-graduação. E o professor Bodo, naquela palestra, tratou os nossos alunos com total carinho e com paixão e conseguiu transmitir esse amor que ele tinha pela ciência e pela micologia no Brasil. Então, agora, vou passar dessa história não tão feliz, embora a gente teria que comemorar com alegria todo o legado que o doutor Bodo nos deixou, mas ainda a passagem dele está um pouquinho recente e ainda dói um pouquinho ter que falar da perda desse grande micologista. mas também temos muito que agradecer ao doutor Colombo que ele decidiu também nos doar um pouquinho do tempo dele nas suas pesquisas e no seu trabalho para estar aqui conosco, para estar com nossos alunos. Professor Colombo, é um honor para o Instituto de Biofísica, para a pós-graduação e para a coordenação deste simpósio, para a professora Ana, para o professor Pedro Torres e para a Mittera, o senhor conosco. Então, agora, peço licença para fazer também a apresentação formal do doutor Colombo neste simpósio. O doutor Arnaldo Colombo é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, realizou a residência médica na infectologia no Hospital de São Paulo, da Unifesp, mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado sanguíche em Medicina pela University of Texas Simples e da Unifesp. Actualmente, o doutor Colombo é professor titular da Universidade Federal de São Paulo, diretor técnico do Laboratório Especial de Micologia e tem contribuído com estudos epidemiológicos relacionados a infecções por Cândida, Aspergillus, Tricosporum, entre outros, fundamentalmente em hospitais onde ele coordenou diversos estudos multicêntricos nesta temática e participou ativamente de redes internacionais para a caracterização de resistência antifúngicos e mecanismos moleculares envolvidos. Desde 2013, o professor Colombo é consultor sênior da Leading International Fungal Education ou do Global Action Fundal for Fungal Infections. Desde 2016, é membro do Conselho Deliberativo da International Incompromised House Society e em 2018 foi indicado como acadêmico da European Confederation of Medical Micology. Além de sua contribuição na formação de recursos humanos e produção de conhecimento na área de Micologia Médica, foi coordenador do Programa de Residência Médica em Infectologia, coordenador do Programa de Residência do Departamento de Medicina, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Infectologia e pró-reitor de Pós-Graduação em Pesquisa da Unifesp. Actuou como consultor da área de Medicina 2 da CAPES por mais de 20 anos, tendo coordenado os programas de mestrado profissional da CAPES em Medicina 2 na Fundação junto com o grupo de coordenadores adiuntos dos programas profissionais. Desde 2018, atua como membro da Coordenação Académica da Saúde 1 da FAPESP e em 2021 foi indicado como membro titular da Academia Brasileira de Ciências. E claro, com esse currículo excepcional, ele é bolsista de produtividade em pesquisa 1A do CNPQ. Professor Colombo, muitíssimo obrigada por estar conosco, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade e por nos otorgar esse maravilhoso presente, que é o conhecimento que você vai ministrar para os nossos alunos e para nós no dia de hoje. Passo a palavra ao senhor para você poder começar com a sua apresentação. Muitíssimo obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente professora Suzana, professora na Bahia, um honroso convite do Instituto de Biofísica, da UFRJ, para que eu pudesse estar aqui e fico emocionado com a possibilidade de dar essa aula na sequência da homenagem, justa homenagem que foi feita a um patrimônio enorme da Micologia, professor Bodovank. Me solidarizo com a família, com os alunos e com os colegas que conviveram. Então eu vou passar a nossa apresentação. Estamos vendo alguma coisa na tela? Ainda não, professor. Espera um pouquinho só. Vamos partilhar, eu acho que agora... Agora está indo. Então a ideia dessa apresentação de hoje é a gente conversar um pouco sobre a epidemiologia de superinfecções fúngicas que estão sendo documentadas no contexto de pacientes que fazem formas graves de COVID-19. Meus disclosures. Então, alguns comentários sobre o risco de superinfecção que apresentam esses pacientes. e o foco vai ser dado apesar de várias infecções fúngicas já serem descritas no contexto de COVID-19 grave. As três principais mais descritas são fungemias por candida e alguns outros patógenos menos comuns que eu vou comentar como o tricósporo. A questão da aspergilose que já vinha sendo descrita no ambiente de terapia intensiva em pacientes não hematológicos não transplantados. nós vamos comentar isso. Por final, a mucormicose, o que conhecemos da sua epidemiologia e o que está por trás dos 40 mil casos documentados na literatura, o que é uma situação bastante inusual, visto que eu acredito que a gente não tivesse até esse momento mais de mil, mil e duzentos casos descritos no mundo todo e durante uma pandemia segunda onda chega a 40 mil casos na Índia. Então, em relação às infecções secundárias, é importante que a gente contextualize que houve uma busca enorme por ambiente de terapia intensiva nessa pandemia, tendo em vista que pelo menos 10% desses pacientes que apresentavam sintomas necessitavam de hospitalização e desses pelo menos 30% iam parar em um ambiente de terapia intensiva. Essa hospitalização prolongada, sim, facilitava a ocorrência de infecções bacterianas secundárias, em especial infecções pulmonares, infecções de corrente sanguínea, mas vejam que numa porcentagem não maior do que 4 a 42% com uma média de 16%, o que contrasta com o fato de 100% dos pacientes na UTI estarem recebendo medicamento antibiótico. Já as infecções fúngicas, vejam que também uma variação bastante grande a depender da população de risco, do ambiente hospitalar, da epidemiologia do país, da condição do paciente, uma média aqui de 6%, a grande maioria deles admitidos na UTI no momento que tem essa documentação, em torno de 10 dias depois do diagnóstico. Olhando estudos de necrópsia, a gente chega à mesma conclusão, que existe uma desproporção muito grande entre o número de indivíduos com documentação de infecção bacteriana, pulmonar, e efetivamente aqueles que estão recebendo antibióticos. Eu estou insistindo nesse aspecto, porque, claro, a disbiose induzida por antibióticos é um grande fator de risco para a ocorrência de infecções bacterianas. Então, o contexto que a gente tem é de que 80 a 100% dos pacientes na UTI recebem um antibiótico, cerca de 7,5% deles recebem um fármaco antifúngico. É claro que isso é uma pressão seletiva enorme, além de impactar em custo hospitalar e assistência, antibióticos de amplo espectro, isso vai impactar a resistência para os próximos anos e efetivamente esse uso basicamente empírico na maioria das situações efetivamente deve nos levar a refletir o que fazer para melhorar a prática de uso de antimicrobiano de forma geral no hospital. Então, as três infecções mais documentadas, candida, aspergilos e vucorales, mas como eu comentei, veja, criptococcus tem sido documentado, fusariose, pneumocisto girubés, então existem outras micoses documentadas apesar dessas três serem as mais frequentes. O que dizer sobre fungemia por candida? Então, primeiro lembrar que o sistema de saúde no mundo todo sofreu um estresse enorme para poder dar conta da demanda por leitos de ambiente de terapia intensiva, isso levou uma explosão nas internações, controle subótimo de infecção hospitalar, uma desproporção entre o número de profissionais disponíveis para assistência e a demanda por assistência e, claro, práticas subóticas no controle de infecção hospitalar. Uma superocupação do sistema levando isso a facilitar a transmissão horizontal de infecção no ambiente hospitalar. Além desse contexto de sobrecarga do sistema de saúde, é importante que se entenda que essas formas graves ocorreram predominantemente em indivíduos acima de 60 anos com múltiplas comorbidades e que, obviamente, quando admitidos no ambiente de terapia intensiva com uma menor reserva funcional de diferentes órgãos, eles demandaram um longo período de hospitalização para que voltassem à sua homeostasia. Foram submetidos a procedimentos invasivos e números antibióticos de amplo espectro e, pelo quadro de hiperinflamação que se segue ao início dos primeiros sete dias da infecção por COVID nas formas graves, eles receberam imunossupressão. Então, todo paciente com pneumonia por COVID necessitando suplementação de oxigênio recebe corticoide e, havendo essa síndrome hiperinflamatória não-respositiva a corticoide, eles podem também receber imunomodulador, inibidores de interleucina 6, por exemplo. Isso, obviamente, cria um contexto facilitador não só para a cândida, mas também para aspergílios e múlcor. E a intensa desbiose causada pelo uso de antibióticos, é um facilitador para a ampliação da colonização por cândida no tubo gastrointestinal e eu vou mostrar que tem sido discutida a agressão de interócitos por SARS-CoV-2 no intestino de pacientes infectados, porque ali também há receptores para esse vírus. Então, esse é o modelo de risco para a evolução para a infecção por cândida no ambiente hospitalar. aqui você tem dias de admissão, aqui você tem os riscos em jogo, antibiótico e catéter, eu já mostrei a vocês que praticamente 100% dos pacientes com COVID grave recebem dois importantes fatores de risco para a candidemia. E aí, dos sete fatores de risco adicionais, antibiótico e catéter, percebam que pelo menos três deles também são muito frequentes no ambiente de terapia intensiva com COVID. A diálise, 30% a 50% desses pacientes com COVID grave evoluem para necessidade de diálise. O uso de esteroide é regra, eu já comentei. Existe a possibilidade de pancreatite, mas é menos de 2% desses pacientes levam a pancreatite grave, existe depois uma lesão de ilhotas célula beta que a gente vai comentar que podem fazer com que a gente tenha também uma pandemia de diabéticos depois dessas ondas de COVID, mas a disrupção de mucose intestinal ela é a regra, seja pela agressão pelo próprio SARS-CoV-2, seja pelos episódios de potenção e hipóxia que acometem esses pacientes, sobretudo, lembrando que tem mais de 60 anos uma grande quantidade, já algum grau de arteropatia e fluxo e diabetes visceral levam a lesão facilmente de enterócito. Diante de tantos fatores de risco e desbiose induzida por antibiótico, facilmente, depois de 7 a 10 dias, você tem aqui a transição de baixa para alta colonização, atingindo um risco de pelo menos 10% desses pacientes evoluírem para a candidemia. Então, apesar do SARS-CoV-2 ter como porta de entrada o trato respiratório e nas formas leves a doença ser restrita ao trato respiratório superior na grande maioria da população, os pacientes graves, essa se torna uma doença sistêmica, não só pneumonia, mas vários órgãos e sistemas são acometidos, inclusive enterócitos. Então, aqui você tem coloração em branco e RNA viral mostrando em enterócito em cultura de célula que efetivamente sim há possibilidade de você infectar e agredir o trato gastrointestinal, tem sido isolado SARS-CoV-2 de fezes de pacientes e quando você trabalha o trato gastrointestinal de um indivíduo são e de um indivíduo com uma forma grave de COVID, você vê alterações muito importantes. Então, a velocidade intestinal de um paciente de um indivíduo hígido, ela tem enterócitos juntos, unidos por proteínas que levam à redução do espaço intercelular e à possibilidade de translocação. Então, esse é um tapete bastante íntegro protegido por peptídeos bioativos, por mucinas, por um epitélio bastante íntegro, o que não acontece quando você tem a forma grave de COVID, onde efetivamente, além do hipofluxo, por choque, por inflamação, a hipóxia pela pneumonia, pela hipotensão, você tem agressão do sistema de enterócitos, você tem redução dessas tight proteins que fazem a junção entre os enterócitos, você tem apoptose de células, redução na produção de ocludinas e peptídeos bioativos, o que efetivamente vai facilitar a translocação. Então, esse contexto tem levado a um incremento de candidemia, essa pergunta. Então, as incidências, as taxas de incidência de candidemia variam sobremaneira de país a país, de região a região. no contexto de países desenvolvidos no hemisfério norte, de forma geral o que vem acontecendo é que após diversos guidelines, a publicação de diversos guidelines, a produção de bundles, programas de infecção hospitalar para ver controle de infecção primária de corrente sanguínea, efetivamente houve uma queda substantiva dessas infecções primárias de corrente sanguínea no mundo desenvolvido e você tem taxas bastante sob controle. Nos países em desenvolvimento, um artigo coordenado pelo Arunalok, Chakrabart, ele claramente mostra que as nossas taxas são muitas vezes superiores ao hemisfério do norte, a gente não tem estudos de base populacional, mas as nossas taxas por admissão hospitalar variam de 1 a 6 casos por mil admissões hospitalares, enquanto do outro lado você não tem mais do que ponto 5 a 1 casos por 10 mil admissões hospitalares. Então efetivamente o contexto de infecção de corrente sanguínea no mundo em desenvolvimento e no caso no Brasil via de regra já é maior. Ocorrendo a Covid dois fenômenos tiveram um papel importante. O primeiro que é importante que se reconheça olha o que aconteceu isso aqui exatamente na UFRJ uma publicação do Márcio Nutt vejam as admissões quando inicia o Covid pela alta demanda para admissão hospitalar de pacientes com Covid grave a gente parou de atender paciente eletivo então quem internou nos hospitais sobretudo nos hospitais universitários foram pacientes mais graves que efetivamente a despeito da situação da pandemia requereram essa internação pacientes mais graves maior risco para desenvolver candidemia além disso veja que no contexto do paciente de Covid grave demandando longo tempo de internação antibiótico procedimentos invasivos tudo aquilo que eu comentei sim houve uma taxa de candidemia bastante maior isso não foi descrito só no fundão na UFRJ foi descrito taxas de incidência acima de 2% no mundo todo é raro você encontrar qualquer UTI que tenha mais de 1 a 2% de candidemia eu estou mostrando taxas de incidência aqui ao invés de 1 a 2% elas estão variando veja aqui 2, 3, 8% de ocorrência de infecção e não estou falando só da América Latina veja que nós estamos com vários países aqui da Europa além de dados do Brasil então sim houve um incremento muito grande na taxa de ocorrência de infecções pós-COVID algumas peculiaridades importantes nessa população de candidêmicos por COVID e aí como é que a gente entende essas peculiaridades a gente analisa duas coortes a gente pega uma coorte de pacientes candidêmicos no caso aqui 64 com COVID e compara com 187 casos de candidemia previamente ou concomitantemente mas sem a ocorrência de COVID de forma geral são indivíduos mais idosos um tempo de internação de 14 dias que não é muito diferente do que a gente vê para a candidemia para a candidemia doenças de base diabetes e obesidade estourado muito maior do que nos pacientes com candidemia sem COVID a exposição a terapia substitutiva renal a ventilação mecânica catéter central muito maior nos pacientes com COVID cirurgia e câncer raro porque a gente parou de atender e fazer cirurgias eletivas e a mortalidade hospitalar vejam aqui que praticamente o dobro então praticamente o dobro da mortalidade associada à candidemia essa é uma outra série da Turquia o mesmo raciocínio duas coortes uma de candidêmicos com COVID e outras sem COVID em números maiores mostrando aqui diferentes Estados Unidos a idade não foi muito diferente o tempo de internação muito igual uma proporção grande de pacientes com DPOC que também é fator de gravidade para COVID grave um dado laboratorial interessante a procalcitonina que é um indicador de indivíduos infectados por bactéria utilizado no ambiente terapia intensiva ela geralmente altera pouco com candidemia mas na presença de COVID como COVID grave aumenta muito a procalcitonina por si só os episódios de candidemia foram acompanhados de procalcitonina mais elevada menos infecção em sítios profundos associada à candidemia isso aqui deixa uma indagação será que isso não aconteceu porque era mais difícil fazer fundo de olho para ver se tinha envolvimento ocular fazer ecocardiograma para ver se tinha endocardite provavelmente sim até porque veja que esses pacientes também foram menos frequentemente tratados os pacientes com COVID 53% deles receberam terapia interbiótica 70% versus os pacientes não COVID então os cuidados foram subótimos por vários motivos inclusive pela falta de suspeição de que candidemia pudesse ser um problema nessa população a mortalidade mais uma vez muito maior do que nos pacientes sem COVID vejam que a mortalidade aqui atinge níveis muito maiores porque nós estamos falando da Turquia e não dos Estados Unidos em termos de fatores prognósticos comparando indivíduos que morrem com aqueles que sobrevivem a candidemia esses fatores já eram conhecidos em relação a candidemia fora do COVID mas a idade avançada ela incrementa praticamente seis vezes o seu risco a admissão por COVID na análise multivariada não aparece como valor independente porque justamente a faixa etária o uso de corticosteroide e a presença de sepsis tiveram valor independente tanto na população de COVID como não COVID então aqui fatores associados demonstrando a importância de você fazer o reconhecimento precoce desses pacientes o cuidado para não fazer o diagnóstico só na presença de sepsis efetivamente o cuidado no uso inadequado de corticoide muitos dos pacientes chegam ao hospital já recebendo corticoide da comunidade o que é uma conduta absolutamente sem qualquer sentido incrementando o risco de infecção o que tem de peculiaridade em relação a antilogia de pandemia em COVID comparando COVID com não COVID nessa série americana é a mesma publicação daquele estado do estudo que faz controle desculpe faltar aqui a referência o padrão de espécies em COVID ele está em paralelo com as espécies que predominam naquela região naquele hospital não houve diferença o que aparece diferente é que efetivamente pela como eu comentei pelo fato dos hospitais estarem sobrecarregados sobretudo no contexto de terapia intensiva hospitais com profissionais exaustos práticas de controle de infecção subótimas aparece no Brasil pela primeira vez a candida auris causando surto isso já havia ocorrido na Flórida havia ocorrido no México e nós que não tínhamos candida auris descrito no contexto nacional com a emergência de COVID fizemos o diagnóstico num hospital porque eu estou falando de candida auris a candida auris é uma espécie emergente de candida descrito pela primeira vez em 2009 na Coreia da Coreia viaja para Coreia aqui já são descritos casos de infecção de corrente sanguínea vai para a Índia da Índia chega ao Reino Unido os países da África vai para a Europa trafega para mais países da Ásia e ela chega nas Américas a gente tem um sistema de parceiros na América Latina teve a oportunidade de documentar a entrada da candida auris pela Venezuela situação difícil econômica social dos hospitais e efetivamente a entrada nas Américas foi pela Venezuela da Venezuela subiu para a Colômbia foi para o Panamá vai para os Estados Unidos e não não veio ao Brasil nesse período aparece somente agora com a Covid-19 por que causa preocupação no mundo todo veja aqui um chamado às armas para o combate a candida auris essa candida ela emerge de forma simultânea mas com clusters genéticos bastante diferente em três continentes ela tem uma capacidade de desenvolver resistência a zólicos e anfotericina B muito rapidamente cerca de 30% dessas cepas podem se tornar multiresistentes no sentido de ter resistência pelo menos duas classes terapêuticas o seu diagnóstico demanda ou espectrometria de massa o mal de TOF ou sequenciamento do DNA e ela pode causar inúmeras surtos hospitalares então foi isso que aconteceu em Salvador aparece um caso em um paciente de 59 anos internado com internação prolongada por Covid ventilação mecânica hemodiálise que é a regra infecções prévias por vacilo granigativo enteropocos no dia 43 de internação ponta de catéter positivo para a candida auris e aí a gente demandou uma força tarefa que a gente coordenou com a Anvisa a investigação de todos os contactantes naquele hospital achamos mais 10 pacientes colonizados introduzimos práticas de controle hospitalar para reduzir essa transmissão e efetivamente não foram descritos mais casos em Salvador a não ser nesse hospital a candida auris tem uma capacidade muito grande de persistir no ambiente hospitalar a gente fez poletas em superfícies da cama superfície dos monitores o termômetro teve a taxa maior de colonização entre os comunicantes axila axila 17% de colonização região guinal 10% nariz orelha então você pega candida albicans candida tropicalis candida galabrata você não vê esse fenômeno de você achar o isolado em todo esse ambiente em diferentes sítios de colonização isso realmente é bastante característico dessa candida a parro faz um boletim mostrando em fevereiro de 2021 a sua preocupação que sim a partir da sobrecarga dos hospitais com covid vários serviços aparecem pela primeira vez então Brasil Peru México documentam candida auris e países que já tinham descrito candida auris começam a ter maior casuística além de candidemia e candida auris cuidado que a pressão seletiva com terapia empírica antifúngica que é muito utilizada nesses pacientes acaba levando a problemas de resistência então essa é uma descrição de posteraro de um paciente internado com covid-19 que começa o tratamento para uma candidemia por ser glabrata mas depois de 13 dias de caspofungina olha o que aconteceu com os mix em relação às equinocandinas e obviamente a mutação esperada em FKS1 FKS2 documentado em hotspots 1 e 2 então o problema de resistência também aqui no candida e nós tivemos a oportunidade de documentar também em Salvador mas numa outra instituição um cluster de casos de tricóspel massarre infectando pacientes com covid pelo mesmo atmosfera internação prolongada o uso inadequado de antibióticos a pressão seletiva de terapia empírica mais a corticoterapia permite que patógenos outros caiam em corrente sanguínea então 4 dos 5 pacientes tinham mais de 70 anos todos tinham admissão hospitalar por mais de 11 dias na UTI chegando a 30 catetra em posição central todos todos com ventilação mecânica prolongada alguns até 30 dias a terapia renal substitutiva que eu comento com vocês isso aqui também é fator de risco o uso de antibióticos em todos eles corticoide em todos eles 3 de 5 pacientes viam fazendo uso empírico de equino candina por 7 a 14 dias e mortalidade 4 de 5 morreram então efetivamente esse é o drama de uma internação prolongada no ambiente terapia intensiva esse é um artigo de revisão sobre tricóspero a gente já conhece a epidemiologia desse agente há tempos é um agente que se beneficia tal como candida da disbiose intensa e catetra em posição central podendo translocar do tubo gastrointestinal de pacientes graves pacientes com leucemia que fazem quimioterapia pacientes de UTI que fazem potensão choque que fazem translocação do trato gastrointestinal mesmo a transmissão por cateta então passamos terminando o capítulo de fungemia vem a aspergilose aspergilose diante desse contexto de pacientes complexos vários grupos já no início veja que nós estamos aqui no fevereiro de 2020 já começa uma discussão sobre a possibilidade de risco tendo em vista que ao longo dos anos 2000 ou 2020 vários estudos mostraram que não só pacientes hematológicos e pacientes submetidos a transplante podem fazer aspergilose invasiva pacientes com DPOC pacientes com falência hepática aguda necessitando terapia intensiva pacientes com pulmão de choque ventilação mecânica prolongada e influência grave são cenários de risco para a ocorrência de aspergilose então vários estudos na Europa já haviam documentado incidências de 0,2 a 7% de aspergilose invasiva na UTI pacientes que tomam corticoide que tem as doenças que eu mencionei sem ter doença hematológica ou transplante esse é um estudo emblemático mostrando a ocorrência de aspergilose em UTI fora de população clássica de risco é um estudo caso controle eu vou começar pelo controle 315 pacientes sem doença de base sem imunossupressão que faz uma pneumonia comunitária grave que é negativa para influência aqui você não tem influência como causa da pneumonia é uma infecção bacteriana uma população comunitária habitual vejam que mesmo nesse contexto que em 300 pacientes internos por insuficiência respiratória por infecção bacteriana tem uma infecção uma internação prolongada 5% deles desenvolve aspergilose se você tiver influência grave como a causa da pneumonia comunitária 315 pacientes nenhuma doença de base só a pneumonia grave por influência 14% deles desenvolveu aspergilose se além da influência grave você tiver alguma doença associada à imunossupressão isso chega 32% esses números estarrecedores fizeram com que influência passasse a ser reconhecida como causa potencial influência em UTI requerendo UTI fator predisponente para aspergilose claro que quando começa a covid-19 a necessidade de terapia intensiva se isso aconteceu com influência porque não ocorreria com covid então de novo pacientes idosos múltiplas comorbidades doença crônica pulmonar diabetes insuficiência renal imunossupressão desbiose e existe uma imunodesregulação que se segue além do dano pulmonar da covid em pacientes que fazem as formas graves o grande problema isso aqui vai ser discutido depois em mais detalhe pela professora Rosely Zercopé com vocês mas fazer o diagnóstico de aspergilose em pacientes do UTI não é fácil interpretar a imagem num paciente crítico de terapia intensiva o infiltrado pulmonar pode ser hiperderatação pode ser atelectasia infecção bacteriana existe os biomarcadores séricos são subótimos o ideal é você fazer broncoscopia com coleta de lavado broncoviolar mas efetivamente por motivos de biossegurança há muita dificuldade de obter esses dados mas o que eu quero trazer a vocês são dados de países que investiram bastante em reconhecer a possibilidade ou não de aspergilose infectar esses pacientes com covid grave independendo da sua estratégia diagnóstica se você utilizar material de aspirado traqueal se você utilizar material de aspirado traqueal bronquial dirigido ou não por broncoscopia veja as taxas que tem sido descritos no continente europeu sobretudo na Europa setentrional algo de 20 a 30% um número muito grande de indivíduos desenvolvendo aspergilose em covid grave esse é um estudo bastante elegante eu acho que é o melhor dos estudos do ponto de vista de delineamento epidemiológico delineamento experimental 108 pacientes de UTI todos submetidos sequencialmente a broncoscopia entre o dia 3 e 9 de internação e o lavado broncoveolar foi o critério para definir aspergilose capa foi encontrado em 28% dos pacientes uma mortalidade associada atribuível da ordem de 25% e o que eles fizeram nessa análise muito elegante foi plotar o nível de galactomanano inicial versus a probabilidade de mortalidade e houve uma correlação direta entre maior carga fúngica e maior taxa de mortalidade fazendo estabelecendo uma relação causal entre maior morte e carga fúngica então eu não tenho dúvida que esse é um problema em pacientes com covid grave capa vencido descrito também na América Latina o primeiro caso no Brasil foi documentado em Manaus a primeira grande capital até o desastre de covid-19 no Brasil e foi uma documentação por necrópsia aqui na Argentina um caso de infecção por aspergilos flavus o melhor estudo publicado na América Latina foi feito no México no México vocês tem uma coorte que representa 83 de 198 pacientes internados nesse período eles selecionaram esses 83 pacientes porque foram justos aqueles em que foi possível coletar galactomanano em amostras do soro e de lavado broncoveolar e deu uma prevalência de 19% mostrando portanto que a ocorrência daspergiloses se dá não só em países do hemisfério norte da Europa Estados Unidos mas também em países da América Latina uma vez mais um incremento na mortalidade a curva de sobrevida foi menor nos pacientes com IPA mas não teve diferença estatística provavelmente pelo tamanho amostral e para finalizar a mucormicose a mucormicose é uma doença causada na verdade são várias doenças causadas por agentes da ordem mucorales que em comum tem o seu comportamento angiotrópico anjoinvasivo eles são ubicos na natureza encontrados em diferentes países e continentes felizmente é uma doença restrita a populações específicas a doença invasiva ela acontece mais em diabéticos em pacientes hematológicos transplantados de órgãos e existe a possibilidade de implante infecção micose de implantação quem desenvolve mucormicose mais uma vez uma análise de 800 pacientes mostrando aqui diabéticos doenças hematológicas sobretudo as leucemias agudas transplantes de órgão e na América Latina essa publicação do NUT diabético paciente hematológico e transplante existe aqui um grande número por trauma isso pode significar baias de publicação o pessoal pode gostar mais de escrever casos de micoses de implantação por mucor mas também pode significar um país que vive da economia agroexportadora e portanto muitos traumas associados à agricultura e com isso a possibilidade também de micose de implantação a casuística de mucormicose na América Latina vem subindo pelo menos as publicações a gente acredita que isso guarde um paralelo com maior ocorrência ao longo desses últimos anos e a capital na América Latina a capital da mucormicose é o México onde a gente tem as maiores casuísticas só para vocês terem uma ideia essa publicação do Márcio vai de 60 a 2018 pegando casos reportados na literatura 140 casos aqui você tem uma série só do México com 418 casos indo de 80 até 2016 e essa série aqui do professor Bonifaz que tem cerca de 200 pacientes de um mesmo hospital então o México é a capital da mucormicose na América Latina com um número maior crescente e vejam muito mais diabético do que paciente com doença hematológica maligna quais são as peculiaridades dessa doença doença angiotrópica que eu comentei que leva a anjoinvasão necrose ticidual essa é uma micose de implantação com perda de tecido importante pós-trauma os diabéticos fazem a forma rino-sinusal ou rino-órbito-sinusal e eventualmente com disseminação para o sistema nervoso central e os pacientes com doenças hematológicas neutropênicos com maior frequência fazem além da sinusite fazem um envolvimento de pneumonia com abscessos enormes então existe um certo determinismo da forma clínica da mucormicose em função da doença de base porta de entrada implante micose de implante lesão de subcutâneo diabetes tem as formas rino-sinusais ou rino-sinusal orbital pacientes com doença maligna fazem mais a ocorrência de pulmão além de seios da face eventualmente doença disseminada a mortalidade é alta pegando dados do México da América Latina 50% dos pacientes vem a falecer a doença de base mais frequente aqui é o diabetes então nesses pacientes a forma rino-sinusal metade morre e olhando a casuística da Índia pré-covid vejam uma mortalidade também bastante acentuada nas formas rino-sinusais rino-órbitos sinusais o que acontece com o covid há uma verdadeira explosão na Índia que a gente não espera que aconteça em nenhum outro lugar eu vou mostrar porque a gente espera isso primeira justificativa por que a imprensa chama de fungo negro chama de fungo negro porque essa é uma doença invasora que dá área de necrose e o paciente fica com áreas negras então a imprensa resolveu expandir isso mas os mucorales eles não são considerados entre os fungos negros os fungos melanizados primariamente há claramente condições de risco para acontecer essa tempestade são indivíduos idosos um grande número de diabéticos renais crônicos uso de corticoide a hiperglicemia no indivíduo que usa corticoide e tem uma infecção grave ela é inequívoca ela é importante difícil de controlar e é claro que infecções que sejam mais dependentes de hiperglicemia acidose encontram nesse contexto uma alta prevalência e a imunodesregulação associada a imunossupressores ou a própria doença então você tem indivíduos com covid-19 a tempestade de citocinas mais esteroides aumenta a hiperglicemia a hiperglicemia promove o crescimento de mucorales a hiperglicemia ela dificulta a migração de neutrófilos a morte intracelular de neutrófilos obviamente isso é agravado por esteroides a cetoacidose incrementa a possibilidade de ferro livre o que promove mais crescimento de mucormicose e a endotelite promovida pelo vírus é um facilitador para que o mucor uma vez invadindo tenha adesão garantida em endotélio e perpetua essa essa tempestade a Índia ela já antes mesmo de covid tinha 140 casos por milhão de habitantes essas taxas são muito maiores a maioria dos países não chega a ter um caso por milhão de habitantes então isso é muito muito maior do que normalmente outros países apresentam isso acontece porque é um país claro com população acima de um bilhão com mais de 70 milhões de diabéticos mas com algumas peculiaridades então além do número enorme de diabéticos a maioria uma parte substantiva não tem a menor ideia que seja diabético não existe SUS na Índia efetivamente o sistema de saúde é mais precário do que a gente tem no Brasil e algumas condições de hospital que facilitam isso primeira deles foi a alta demanda por cilindros de oxigênio e eles passaram a utilizar cilindros de uso industrial é claro que o controle de qualidade é muito menor problema para descontaminar hospitais se você entrar na internet você vai ver várias fotos em que você tem dois, três pacientes na mesma cama eu não estou exagerando é na mesma cama dificuldade de oferecer água limpa para fazer a oxigenação hidratada com o inalador e peculiaridades de rituais por questões culturais existe um grande número de indivíduos que a vaca é sagrada e eles entendem que fezes de urina desse animal podem proteger contra o coronavírus então diante dessa desse universo social cultural efetivamente e a gravidade de covid vocês veem aqui uma série de 2.800 pacientes com covid isso aqui é mais de três vezes o que qualquer artigo de revisão realizando revisão de mais de 40 anos de literatura já conseguiu publicar essa cauzisca é enorme indivíduos mais idosos o diabetes é o grande problema corticoterapia veja que 41% entrou no hospital completamente descontrolado porque nem sabia na verdade muitos deles que eram diabéticos esse é um dado interessante essa é a dispersão dos casos maioria acima de 10 dias então você tem aqui um período a moda entre 10 a 20 dias mas veja que tem muitos pacientes desenvolvendo mais do que 10 dias porque esse paciente fez isso fora do período de maior risco porque o período de hiperinflamação da epineumonia grave etc você tem aqui nesses primeiros 30 dias então isso aqui existe a possibilidade de você ter indivíduos que estão fazendo a síndrome pós-covid então esse é um problema grave que está sendo estudado em mais detalhes receptores AC2 estão presentes também no pâncreas eles são infectados existe alteração metabólica muito grande nesses pacientes essas alterações metabólicas persistem pós-diagnóstico de covid além do fato da covid estar atrapalhando o diagnóstico de outras doenças inclusive do diabetes então é um contexto de alto risco para ocorrência de aspergilosos para finalizar a mucormicose no Brasil a gente tem um relato de caso e pela imprensa leiga é assim que a gente acompanha a imprensa nos informa inclusive os casos de mucormicose até junho 29 casos tinham sido descritos portanto o universo de ocorrência muitas vezes inferior felizmente do que foi descrito na Índia há uma nota técnica do ministério a gente participou coordenou uma força tarefa para que dados sobre epidemiologia estratégias diagnósticas e terapêuticas fossem disponíveis para o sistema de saúde único essa nota técnica está aberta na literatura então concluindo sim há dados recentes mostrando que candidemia asperigilose são subestimadas no contexto de paciente crítico covid algumas ocorrências mais raras mas que você deve ficar atento indivíduos que fazem terapia empírica prolongada para candidemia podem sim desenvolver patógenos como tricósporo ou candida galabrata resistentes aqui no candida nós não esperamos ter o mesmo dramática ocorrência de bucormicose da índia mas efetivamente cuidado no manuseio de corticoide nos pacientes diabéticos faça o controle adequado da hiperglicemia nesses pacientes e acompanhe sinais de alerta para possibilidade de envolvimento rinocinusal orbital para rapidamente intervir dificuldades no diagnóstico precoce de candidíase aspergilose e mucormicose pela baixa suspensão clínica pela dificuldade do sistema de saúde oferecer estratégias diagnósticas eficientes para infecções fúngicas seguramente impactam para uma pior sobrevida dos nossos pacientes que apresentam covid e essas infecções fúngicas agradeço imensamente a atenção desculpe a fala longa mas o tema realmente é bastante extenso muitíssimo obrigada doutora Arnaldo temos várias perguntas que provém do youtube a primeira é da doutora Priscila Marques ela pergunta se existe alguma particularidade clínica nessas IFES em covid ou se elas são invariáveis em relação a outras doenças que aumentam seu risco então veja obrigado pela pergunta a apresentação sob o ponto de vista clínico das fungemias é exatamente a mesma sob o ponto de vista da aspergilose o que acontece de diferente são as manifestações radiológicas que efetivamente a gente não vê aquelas manifestações clássicas do paciente hematológico sinal nódulo com sinal do halo as escavações pulmonares são vistas com menor frequência então efetivamente manifestações radiológicas sejam porque o paciente tem covid que por si só a pneumonia dificulta a interpretação da imagem ou porque não são pacientes neutropênicos são pacientes linfopênicos mas não neutropênicos efetivamente a manifestação radiológica é distinta e claro o biomarcador também vai ter peculiaridade a Roseli vai discutir isso mas a performance do biomarcador a performance dos testes diagnósticos tem peculiaridade em relação aos indivíduos que não tem covid que no caso da aspergilose eu estou me referindo aos pacientes hematológicos a mucormicose ela predominantemente é essa forma rino sinusal ou rino sinusal orbital que é já uma forma bastante característica do diabetes então a manifestação é a mesma o que acontece é a dificuldade de você muitas vezes fazer o diagnóstico quem não está acompanhado eu lembro a vocês que não existe mais disciplina de micologia nas 300 escolas médicas que a gente tem formando pessoas e que obviamente essas pessoas também não tem formação durante a residência muito deles então a falta de suspeição a falta de familiaridade pode fazer com que o indivíduo trate com antibiótico não antifúngico falando um pouquinho sobre tratamento no tratamento da mucormicose se houver contraindicação anfotricina e hospital não tivesse disponível isabuconazol o que se faz? então aí eu primeiro vou fazer uma uma provocação no seguinte sentido o professor Pascoaloto do Rio Grande do Sul fez uma análise em 130 hospitais da América Latina publicou isso acho que no Medical My College só 10% deles tinham estrutura diagnóstica para efetivamente oferecer diagnóstico diagnóstico para infecções que são comuns no contexto de terapia intensiva quimioterapia e transplante e nenhum desses hospitais deixou de fazer transplante ou quimioterapia apesar de não ter essa estrutura diagnóstica então eu acho que tem aqui a necessária pressão advocacy eu acho que a gente tem que fazer mais advocacy no sentido de pressionar o sistema de saúde a prever infraestrutura diagnóstica em relação à oferta de fármaco é importante que se diga que o Ministério da Saúde tem ofertado anfotericina em complexo lipídico para os hospitais que documentam hospitais do SUS que documentam infecção em pacientes não HIV esse programa serve para pacientes não HIV eu já coloquei que eu acho que eles deveriam ampliar isso eu não entendo porque seja só uma formulação lipídica e não mais de uma acho que deveriam progredir para outros fármacos mas a gente tem que reconhecer que isso é um avanço existe formulação lipídica oferecida então não tem porque um hospital do SUS dizer que não tem anfotericina a menos que falte no Ministério mas a gente tem tido acesso regular a isso o isavoconazol deve ser considerado uma alternativa em pacientes que tenham lesão renal pré-existente mas com muito cuidado porque os dados que a gente tem de terapia inicial com o isavoconazol ainda são poucos então na minha concepção como clínico eu ainda inicio o tratamento com uma formulação lipídica e depois passo para o isavoconazol e cuidado com a infotericina de oxicolato há vários estudos mostrando que a infotericina de oxicolato não só a toxicidade mas acaba impactando a imortalidade e nós temos os dados da Índia ainda ofereceu a infotericina lipossomal para 80% desses pacientes a taxa de mortalidade da Índia foi da ordem de 20% a nossa está na ordem de 50% então tratar esses pacientes com uma boa formulação lipídica é essencial para você garantir sobrevida e eu convido a todos a fazer um pouco mais de advocacy para que os nossos hospitais tenham diagnóstico e fármaco para melhorar a sobrevida dos nossos pacientes do SUS com certeza a doutora Priscila também pergunta se quando você tem uma suspeita de mucormicose em um paciente com COVID bastaria somente o fato de que esse paciente tenha um tratamento prolongado com corticoterapia para ter essa suspeita porque segundo a Anvisa você precisa que esse paciente seja diabético então seguindo os passos da Anvisa a suspeita viria associada somente a diabetes então veja uma coisa é o que a gente delineia para o raciocínio geral que normalmente norteia 80% dos pacientes então se você pegar a casuística maior que é a da Índia que nós aqui como eu comentei tem um caso publicado e 29% que a gente ficou sabendo pela imprensa leiga então não tenho os detalhes desses 29% mas essa casuística de 3 mil casos da Índia 80% eram diabéticos isso significa que 20% não eram então existe sim uma chance de 20% de que você tenha só a exposição ao corticoide porque o que acontece o diabetes você chama o diabético aquele indivíduo que teve uma curva de glicemia alterada tem uma glicemia de jejum que cai nessa caracterização mas você tem indivíduos que vão desenvolver hiperglicemia sem ter tido esse diagnóstico então eu diria para você que quem não é diabético provavelmente fez hiperglicemia porque tomou corticoide tinha uma síndrome hiperinflamatória a ocorrência de mucor fora do contexto da hiperglicemia ela é muito pouco frequente essa é a resposta que eu dou para você dificilmente o indivíduo não tem diabetes não tem hiperglicemia e faz covid claro que isso acontece no contexto de uso inadequado de corticoide se você pegar o paciente com leucemia mieloide aguda ele não tem corticoide desculpa ele não tem diabetes ele faz porque ele é neutropênico se você pegar o transplante de órgão ele também não é diabético e faz porque toma muito corticoide então o uso exagerado o que eu digo exagerado a gente tem uma dose e um tempo de tratamento que foi validada no ensaio clínico ninguém toma corticoide por mais de 10 dias existe a dose de 6 miligramas de dexametasona as pessoas estão fazendo pulsoterapia pulsoterapia então efetivamente o uso adequado das ferramentas terapêuticas deve ser uma meta para a gente poder reduzir a ocorrência de superinfecção como um todo inclusive mucor é obrigada no chat tanto do youtube como aqui do mist estão parabenizando ao doutor colombo pela excelente palestra não temos dúvida e o nosso aluno Azul pergunta se há algum relato de infecção de mais de uma espécie de fungo em pacientes covid e se o uso indiscriminado de medicamentos que se estão realizando em nossos pacientes de covid pode colaborar com o advento de multi-infecções de diferentes espécies de fungos e ou bactérias nesse tipo de paciente com certeza perdão qual é o nome do colega Azui então excelente pergunta veja não é só o corticoide o corticoide ele tem indicação exclusiva para quem tem pneumonia e necessita suplementação de oxigênio vários indivíduos tem feito uso de corticoide fora desse contexto o uso de antibiótico hidroxicloroquina macrolídeos foi foi utilizado de forma extensa e ainda é e ainda é claro que isso induz não só toxicidade como mudança da microbiota se você comprometer a sua microbiota autóctone quando você hospitalizar você vai estar sentinela efetivamente com a facilidade enorme de adquirir microbiota hospitalar e você vai ter uma facilidade enorme de ter proliferação de cândida então a azitromicina também não é para ser utilizada da maneira que foi esses indivíduos chegam absolutamente com a microbiota alterada seja pelo uso da azitromicina seja pelo uso da hidroxicloroquina onde for então esses fármacos não devem ser utilizados e incrementam o risco bem lembrado obrigado obrigado professor o aluno Marcos Rodrigues pergunta se com o surgimento ou aumento da prevalência de micoses nesses pacientes com o vírus existiu alguma mudança na notificação desse tipo de micoses para o Ministério da Saúde aqui especificamente no Brasil e como foi feito ou como se faz essa rastreadibilidade então também excelente pergunta e possibilidade a gente tem trabalhado com a Anvisa tem dado um suporte excelente no sentido de fazer todas essas normas técnicas no sentido de oferecer retagarda porque a gente tem de preocupação o Ministério da Saúde trabalhou bastante também na contenção de surto que eu comentei mas a gente não teve mudança no padrão de notificação então efetivamente eu acho que a gente deveria pensar nesse capítulo para poder entender essa carga fúngica de forma um pouco mais definitiva porque o conhecimento da carga fúngica da carga de infecções ele é básico para você poder subsidiar a política pública eu acho que esse é um capítulo que também cabe uma advocacia para que a gente progrida com certeza uma pergunta do aluno Albert Garcia do YouTube ele pergunta se os mucurales tem maior afinidade aos tecidos rinocerebral ou periorbital ou é uma questão mais de limitação para a invasão de outros tecidos olha curiosa sua pergunta inteligente a gente não sabe mas veja que curioso existe um tropismo mediado pela forma da doença de base quer dizer o fungo entra pelo trato respiratório superior em todos nós existem receptores no trato respiratório superior o que vai acontecer é que se você não tiver doença respiratória alta não tiver quadros alérgicos não tiver sinusite crônica você vai ter uma colonização autolimitada transitória se você tiver doenças inflamatórias alterações locais você pode ter uma persistência dessa colonização e aí se você tiver uma doença de base que altere a sua capacidade sistêmica de lidar com o fungo ele pode te invadir agora o diabético essa invasão ela é mais localizada provavelmente porque os neutrófilos não deixam ele sair do sítio de entrada então você tem uma proliferação rino-sinusal e a doença fica restrita ao local de entrada do fungo onde ele se prolifera e há órgãos contíguos então a invasão do do olho é por contiguidade dos seios e a mesma coisa no sistema nervo central já se além se além dessa alteração você tiver se além da colonização importante se tiver neutropenia você tiver uma alteração mais profunda da capacidade sua de responder ao fungo filamentoso ele pode fazer anjoinvasão fora do sítio de entrada então além do sítio de entrada que é onde você espera que haja maior multiplicação que é o que acontece no diabético nos pacientes intensamente imunodeprimidos eles aspiram aquele conteúdo para o pulmão e ali por não haver resposta ele dá pneumonia mas era interessante a gente investigar qual é a capacidade de adesão e de causar metástases infecciosas em outros órgãos desses agentes a gente conhece muito pouco dessa desse tropismo você é convidado a criar uma linha nesse trabalho nessa nessa investigação excelente Suzana Obrigada A aluna Ana Maria Nascimento pergunta se você poderia dar mais detalhes ou contar um pouquinho como se faz como vocês fizeram a rastreabilidade de candida auris como se faz esse tipo de trabalho Perfeito então veja existem alguns sítios que você de antemão sabe que deve ser vigiado nos comunicantes dos pacientes primeira coisa não gaste tempo vigiando a população os profissionais de saúde os profissionais de saúde ficam temporariamente rapidamente se descolonizam então a gente tem vários estudos de literatura mostrando que se você pega 300 profissionais de saúde você acha quase nada na unha na mão na poca na axila não gaste dinheiro com isso gaste todo seu dinheiro para vigiar os contactantes pacientes e o ambiente como é que a gente faz isso você tem que olhar pelo menos axila região ganal e narina além da narina sítios profundos o que a gente vê catéter e sangue e urina a urina também pode estar colonizada então esses são os sítios que a gente fica de olho no indivíduo que está com um caso descrito na mesma unidade e o ambiente o ambiente o que a gente usou é uma existe uma esponja uma esponjinha que você coleta material para você para você você passa em superfície e com isso você coloca isso meio líquido e você ou pode ser gase também essa é a maneira mais fácil de fazer para o SUS você pega gase você esteriliza gase e efetivamente você umidifica e passa na superfície e põe aquilo em meio líquido então você pode utilizar suave você pode usar essas esponjas que são comerciais você pode usar se tiver menos recurso gase e a gente vigia os monitores a gente vigia a beira da cama em torno da beira da cama a gente vigia tudo que for entrar em contato com o paciente no caso nosso ali do surto foi termômetro existe um termômetro que não era individual que não era descartável então esses são os objetos que a gente de fato gasta recurso e você faz isso para documentar que aquilo existe e depois você investe esse dinheiro contratando gente para efetivamente fazer limpeza terminal e manter essa limpeza terminal de forma que você descolonize o ambiente o que não é fácil que interessante agora eu gostaria pedir para os assistentes começando pelo doutor Alain Guimarães que podem abrir os microfones aqui no MEDS e fazer as perguntas diretamente Alain por favor Obrigado Boa tarde professor Colombo prazer assistir uma outra palestra do senhor eu só tenho uma pergunta bem básica em relação a a questão da vigilância epidemiológica se existe alguma política que está sendo implantada já foi implantada para rastrear no caso em estudos retrospectivos a Cândida Auris tudo bem que ele no passado foi o primeiro relato do senhor mas se existe alguma ideia do que a Cândida poderia estar presente aqui no Brasil excelente pergunta Alain o que aconteceu nos países desenvolvidos nos países que tem biobanco nos países que tem programa de vigilância histórico se você pegar por exemplo o Sentry que é um programa de bactéria e fungo que o grupo do Mike Faller coordena quando foi descrito o Cândida Auris eles foram para coletâneas que eles têm de 20 30 anos e absolutamente não acharam nada no Brasil o que a gente faz a gente não tem esse tipo de estudo eu acho que quem quiser promover é uma possibilidade para a gente de fato concluir se antes de 2019 ela já existiu ou não nos nossos hospitais o que eu posso dizer é o seguinte eu tenho uma rede que a cada 4, 5 anos eu faço vigilância em pelo menos 10 hospitais você pode falar 10 hospitais para o Brasil não é nada não é nada mesmo agora a Cândida Auris ela vai entrar pelos hospitais que tem UTI assim foi a experiência nos outros países isso cai o nosso universo aí para uns mil hospitais então você teria que olhar nesses mil hospitais quem tem coletânea e fazer isso é uma boa investigação para você pedir um dinheirinho e fazer o que a gente está mais interessado em fazer é atrás do ambiente nós estamos fazendo agora sequenciamento de genoma completo das Cândidas que a gente viu no Brasil e eu tenho impressão que o nosso cluster ele não tem nada a ver com a Venezuela isso a gente já publicou o cluster que está no Brasil não é o cluster que a gente publicou na Venezuela que foi para Colômbia para o Panamá são entradas diferentes e olha que interessante a Bahia é o maior litoral do Brasil a Bahia é o maior litoral do Brasil várias pessoas acham que esse bicho está na água e você tem mangue que é uma situação em que você dilui um pouco a salinidade então Alain você que mora no rio pegue aí uma embarcação e vá coletando água do rio a Bahia vai estar lá essa é a minha hipótese eu estou esperando os dados de genoma completo porque apesar de ser cluster 1 ela é completamente sensível e isso a gente não vê no cluster asiático ele já nasceu resistente então eu tenho a impressão que efetivamente a gente tem uma cepa genuína brasileira assim eu espero e aí nós vamos ter que conduzir estudos para entender onde ela está se eu fosse ver prioridade de investimento eu pegaria esse dinheirinho a pergunta é inteligente não estou falando que não é para saber se ela já não estava aqui há mais tempo mas eu talvez priorizarse a gente conhecer o ambiente obrigado doutora Rosali a senhora aquele por favor Oi Arnaldo em relação a uma pergunta que um estudante fez se existiam duas com a infecção de fungos no COVID nós estamos com um paciente nós perdemos esse paciente infelizmente mas que a gente teve isolamento de risopos tivemos uma galactoman altíssima e depois isolamos aspergilos e ele tem suspeita também pela pela molecular se eu não me engano de PJP de de pecarine girovestre né então o que a gente viu é que e era COVID o paciente entubado gravíssimo tudo isso e a gente está acompanhando inclusive o Rodrigo deve estar escrevendo já esse relato de caso mas a gente tem visto assim que nós fizemos um projeto que a gente isola mais de um um fungo assim sabe tem paciente que tem por exemplo às vezes não isola mas a galactomanana é alta e isola candida então vários assim vários casos do nosso estudo estão sendo assim muito intrigantes para nós porque é tudo novo né como a gente sabe disso mas a gente está achando que a co-infecção é muito mais alta assim co-infecção fúngica no paciente de covid é mais alta ainda do que normalmente a gente já já via em imunodeprimidos em pacientes com ardes então a gente está achando que também tem um aspecto diferenciado aí eu queria saber se você tem essa mesma experiência se você tem também isolamento de duas ou três três fungos diferentes no mesmo paciente então olha se a gente pegar por exemplo os pacientes com tricóspel está na publicação acho que dois ou três deles fizeram candidemia também então documentada e esse eu menciono porque esse é indiscutível porque está no sangue então isolou candida no sangue não é colonizante isolou tricóspel no sangue não é colonizante então sim desculpe essa pergunta apareceu eu estava aqui respondendo uma coisa e não peguei é sabido que os pacientes possam fazer mais de uma infecção porque o contexto é de altíssimo risco o cuidado que a gente tem que ter Roseli é como a gente usa por exemplo eu sei que você tem técnicas de excelência de PCR por exemplo se você pegar PCR para pneumocis de jerovese a gente sabe hoje que isso tem uma população enorme colonizada então você vai isolar você vai isolar no transplantado você isola no DPOC em pacientes de UTI então cuidado com o que você está chamando de co-infecção o PCR positivo não necessariamente significa que o indivíduo esteja infectado a cultura do trato respiratório ele pode estar colonizado sim a gente já viu colonização do mesmo jeito que você pega o indivíduo que tem pseudomonas estrepto candida e aspergilos no material seja ele escarro ou lavado você pode ter crescimento de risopos e aspergilos então cuidado a dificuldade que a gente tem é em dizer até onde isso é colonização até onde isso é infecção mas sim existe gravidade suficiente na linfopenia existem vários trabalhos mostrando linfopenia prolongada nesses pacientes como fator prognóstico linfopenia que é fator de risco para aspergilose corticoterapia que é para aspergilos e para múfor mas veja depois de um estado hiperinflamatório existe uma contra-regulação que você não inflama o seu sistema imunológico pelo amor de Deus me dá um tempo eu não quero responder mais a estímulo então existe uma exaustão do sistema imune e tudo isso abre espaço para você ter mais de uma infecção mas cuidado em discernir colonização e infecção seja pela origem do material que você está usando seja pela ferramenta que você está fazendo sobretudo PCR é eu concordo com você que realmente a gente tem que ter essa preocupação mas assim o que nesse paciente por exemplo foi muito interessante é que nós fizemos tudo em duplicata todas as amostras que a gente trabalhou foi principalmente de risopos e de aspergilos foi tudo em duplicata a galactomanana do paciente estava altíssima entendeu não tinha como e quando você associa com a clínica realmente ele tinha tudo para ter exatamente o risopos para nós foi uma surpresa porque não tinha manifestação externa era só pulmonar né mas foi isolado de várias várias amostras né e sempre o mesmo quando a gente sequenciou a gente fez o mal de sempre sendo o mesmo o agente então a gente acha que realmente não era uma colonização e nem uma contaminação que a primeira coisa que a gente pensou foi isso né de ser uma contaminação na hora de manipulação do laboratório mas aí como a gente testou amostras sequenciais a gente viu que realmente não era então foi um caso bastante interessante mas infelizmente quando a gente ia avançar um pouquinho mais né com o diagnóstico tentar uma biópsia talvez se fosse possível o paciente foi a óbito não teve jeito da gente conseguir mais mas então eu vejo assim e tem outros casos quando é no sangue não tem a dúvida mas tem outros casos que a gente tem visto de amostra respiratória entendeu e que a gente não faz isolamento no sangue possivelmente a hemocultura não está sendo coletada na hora eu vou até fazer um comentário disso quando eu der minha aula semana que vem mas possivelmente o momento da coleta da hemocultura é super importante porque tem hora que você não consegue isolar né e você tem os outros biomarcadores todos eles indicando que o paciente está com uma infecção fúngica então isso daí o no covid deu uma modificadinha assim sabe a nível de diagnóstico e eu acho que isso tem que ser mais discutido realmente aquilo que você falou a gente tem alguns alguns guidelines mas a gente vê que como você falou 20% dos pacientes com mucor não não tinham diabetes né e isso acontece então possivelmente esses métodos diagnósticos vão ter que ser um pouquinho mais trabalhados pela gente que está envolvido com isso para a gente realmente fazer um é mostrar assim com mais fidedignidade esse diagnóstico de porque está muito e é tudo muito rápido né Arnaldo porque assim o paciente do covid ele tem uns que sobrevivem um longo período mas tem outros que sabe vão embora muito rápido então é bastante interessante eu acho que a gente precisa explorar isso um pouquinho mais e quanto a candidata Aures eu tenho certeza pelo que você falou pelo que eu tenho lido que realmente a gente deve ter uma candidata Aures brasileira entendeu é e eu acho que isso tem que ser demonstrado porque aí a gente precisa começar a correr atrás realmente de porque ela deve estar aí ela deve estar sendo subnotificada sub isolada principalmente que o diagnóstico definitivo dela é no MALDE pouca gente trabalha com MALDE então eu acho que isso daí a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção sim todos os grupos é isso só e parabéns nossa tua palestra foi ótima obrigada obrigado Roseli obrigado por abrir sua agenda para estar comigo aqui suas questões eu acho que são excelentes e uma coisa que a gente está perdendo Roseli é a possibilidade de trabalhar com necrópsia nesses pacientes porque isso também se aprende muito então você pegar e a ideia da minimamente invasiva ela é perigosa por exemplo recentemente eu não sei se você viu saiu uma meta-análise de necrópsias a maioria minimamente invasiva falando que não tem fungo em covid saiu publicado em uma revista do sistema Lancet na sequência saíram pelo menos três séries de necrópsia que não são minimamente invasiva feitas por profissionais que foram atrás do pulmão para achar fungo aí você pode falar pode ter o bias de publicação porque quem gosta de fungo haja fungo em qualquer lugar mas efetivamente eles viram os mesmos 20% você entendeu então você teria que ter um pulmão na mão para você olhar as áreas que estão necrosadas e efetivamente pegar material de diversos locais e fazer técnicas de PCR eu acho que essa seria a maneira mais interessante da gente poder responder essa informação que você quer existe existe com a infecção e fico feliz que você também queira vamos pegar um barco junto com a lã e vamos subir o litoral pegando amostras para ver cani da Aures é a gente pode começar pelas coleções que a gente tem fazer uma reavaliação das coleções para ver se ela estava aí você viu que lá na Argentina foram descobrir um esporotrix brasileiro de 1800 e pouco entendeu que estava lá na coleção lá da Argentina então pode ser que a Aures esteja quem tiver coleção devia começar a correr atrás eu acho que seria interessante exato o Alan quer falar não fala eu acho também que a professora Rosali fica na coleção e a Alana e eu vamos para a Bahia sem problema nenhum perfeito Suzana pode ir pode ir eu deixo por favor eu também vou começar a trabalhar com fungo para ir para a Bahia eu sabia Arnaldo que ao final da sua palestra a Ana virava devietores para fungo era óbvio olha que bom Suzana então acho que não tem mais perguntas aos presentes aproveito a ocasião para lembrar que na próxima semana quem vai palestrar essa professora a doutora Rosali Sancopé de Oliveira chefe do diagnóstico micológico da Filocruz junto com o doutor Rodrigo de Almeida Paes e com certeza eles nos vão contar coisas muito interessantes e fundamentalmente a dificuldade como já se jogou um pouquinho dessa informação agora aqui da dificuldade de diagnóstico de micoses e a rapidez da necessária para que o paciente conseguiu permanecer e não venha ao ouvir tão rápido né doutora Arnaldo muitíssimo obrigada pelo seu tempo pela excelente palestra pelos excelentes comentários por compartilhar o conhecimento com os nossos alunos nossos professores nossos pesquisadores convidados e sem mais somente agradecer em nome do programa de postgraduação em nome do Instituto de Biofísica e passo agora a palavra à professora Ana Bahia para fazer as honras de fechar esse dia de hoje Obrigada Suzana então primeiro em nome do Instituto de Biofísica e em nome da UFRJ eu gostaria de agradecer à professora Suzana pela belíssima homenagem que ela fez ao professor Bodo ao professor pela palestra melhor aprendemos muito hoje sobre sobre fundo e a todos inclusive ao professor Alan a professora Roseli pela discussão que foi realmente muito intensa e de muito aprendizado então muito obrigada boa tarde a todos um ótimo fim de semana e se cuidem